Bem-vindos a Cambota Caramba, é pra cima ou pra baixo agora? Qual será o lago? Muito bem, nosso amigo, por aqui então, pela direita, vamos subindo Vamos que vamos Olha a situação Ai, caramba Ainda bem que eu tô com peitoral Melhor decisão que eu tomei, cara, botar esse peitoral Se eu tivesse em peitoral, a viagem já teria acabado Tá fechando a treira Mas tá bonito demais aqui, né? Tô com a minha lombar, quadril, os braços, tudo fodido Mas aí você vê uma paisagem dessa, e o que acontece? A energia reaparece, recarrega tudo de uma vez Vamos que vamos, moto amigo, tá subindo Subdeira lascada Agora eu não posso mais parar Tem que manter a aceleração constante Nem muito, nem pouco O que perde a tração Rapaz, mais subida? Nossa, hein, parece Brasil Parece que eu tô num bosco Tá esforço, velho, mano Moto amigo Que incrível, hein? Bom demais, cara Todo quebrado, cara Mas compensa, compensa Olha só, as orelheiras Minha mão toda arrebentada Olha o estado do meu casaco Mas tô feliz Ih, caralho, a moto do Felipe não tá pegando Olha aí, merda A bichinha tá pedindo pinico também Tentativa número dois Ah, rapaz, deixa esfriar, ó Olha isso Não tá pegando Ela se emocionou com a Serra do Cambota Não, ela roda e não pega E não quer pegar Moto amigo, o problema é no TPS Throttle Position Center Entendeu? Nem eu Aí os caras que tão assistindo vão falar assim Eu falei pra não ir de Harley Ir de Harley é ruim Não vai conseguir ir de Harley Mas eu tenho fé no senhor Aquela moto vai pegar Presta atenção Se fosse outra moto A gente não ia ficar preso aqui A gente ia passar direto Olha só que dádiva Tá vendo? Porra Só a Harley pode fornecer Esse prazer é pra gente Ficar preso no meio de uma floresta Enguiçado Enguiçado Senhor Felipe Como prova de nossa amizade Eu vou dar metade de todos os meus mantimentos De sobrevivência na selva, tá bom? Metade não Vou dar um terço Porque eu sou o maior Agora a gente dura aqui pelo menos um dia Isso aqui e água Um dia a gente pode passar aqui De que mais nós precisamos? De mais nada De mais nada Felipe, só pra confirmar Essa moto é que você vai sortear, né? Mas vou acertar antes Vai consertar essa merda antes, né? O viado Então a entrega Tá com um sensorzinho aí O problema é só trocar o sensor Pelo D-Blazer, né? MacGyver Felipe, MacGyver Vai trocar por... O sensor MTE Thompson Da Chevrolet É o mesmo sensor da Harley Mas custa 20% do valor Por que que tu não resolveu Essa porra então aí Porque deu problema agora Onde está aqui? Onde está aqui? Aí! Perfeito! Engraçado que ele bota até o capacete! Porra, luva e os caralho! Não vai não, cara! Ficou... Afficio... Ficou... 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 Música Que voo sensacional do Mosquitão, hein? Agora ele ficou ali em cima da moto do Felipe, deu até uma ventilada, vamos ver. E ele limpou o sensor do TSP, TSR, sei lá. E ele botou o capacete, botou a bandana, vai botar as luvas, vou até narrar esse momento. Lá vai o Felipe, o Felipe coloca o capacete, bota as luvas. Agora bota a luva número um, começou pela luva da esquerda, vai botar a luva da direita. Todo preparado, eu sinto uma energia, já botou na moto antes mesmo de acabar de botar as luvas. Vai virar a chave, virou a chave, deixou injetar. Atenção, apertou embreagem três vezes, eu não sei o que isso significa, é algum tipo de... Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! É BRASIL! BRASIL!!!! Caraca, ainda é foda! Uau, vamos continuar essa merda! Muito bem, agora é minha hein, vamos ver aqui se é minha liga Quer dizer, vou botar, primeiro que se eu botar, hein? Com o ponto morto, liga Fênix Negra... Fênix Negra é sinistra, ó Bora lá! Com emoção ou sem emoção? Com emoção, claro Enguizados no meio do nada Mas um lugar lindo Nessas horas a barraquinha salva, né? Beleza, bora lá Vamos continuar a Expedição Estrada Real Terceira temporada, Caminho dos Diamantes Considerado, como eu já disse aqui O caminho mais bonito, mais belo Mais hermoso, mais rico Bom, estamos aqui neste momento Olha lá o marquito da Estrada Real Vê se você consegue ver aí, ó Aqui a linha esquerda Marquito da Estrada Real O que significa Que é só não desligar a moto A gente tem que desligar a moto Quando a gente chegar a algum lugar, né? Com mais civilização Agora vamos direto, sem desligar essa moto E aí E aí A gente tem que desligar a moto Agora vamos aqui pelo canto Tem cabelozão aqui E caralho Um riacho Sem problema Vamos passar esse córrego Vai, vai Foi, Fênix Negra não é qualquer moto não Isso aqui é uma máquina É um trator em duas rodas Uma casa, velho Parece que temos alguma civilização por aqui Marquito da Estrada Real à direita Mataburro com buraco no meio Por aqui Bora lá Agora uma estrada de terra lisa Pra descansar um pouco o braço Que tá doendo, hein, meu irmão Foi pesado o bagulho ali atrás Caraca Agora é areião, gente Areião Mas vamos lá Me avisaram que ia ser ruim isso aqui Moto de lado, cara Cara, tá indo Esse pneuzão largo Acho que acaba sendo uma vantagem Nesses casos aqui Vamos lá Deu uma batidinha aqui Mais areião Da moto gigante Aqui na descida, cara Vai, vou descer engrenado Opa Caraca, para Quase que a Fênix não para Quase que eu vou Cara, é muita areia, gente A moto tá rebolando E descida ainda Pesada Poxa, cara A moto não para E eu não posso usar muito freio de trás Porque senão ela rebola mais ainda Passou Passou Passou, caralho Bora E agora subida, gente Vai Bora Ficar ligado aqui, cara Porque se tiver que dar uma freada Eu não consigo parar a Fênix Olha só Essa laminha aqui Traiçoeira Eita Agora é decidão Agora decidão Agora decidão Engrenado De primeira Decidão Com areião Com terra meio molhada Tem de tudo aqui Tá lá o marfito à direita Tá bonito ali, hein Posicionado estrategicamente Vamos lá Continuar aqui A Serra da Cambota Trecho de areião Finistro Como esse aqui Não posso perder a tração Vai embora Boa, foi Ih, carro Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Eu não posso perder a tração Eu não sei